Oi queridas e queridos, hoje nós vamos fazer um arroz, aprender a fazer o arroz e eu faço o meu arroz com água fria então hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz bem soltinho com água fria coloco uma panela no fogo com óleo, olha tem pouquinho óleo porque minha comida tem pouco óleo só mesmo para torrar o arroz aqui o arroz já está torrado, olha só, ele torrou e ficou branquinho isso porque eu não coloquei o sal junto, eu vou colocar o sal agora amasse 3 dentes de alho com uma colher de sobremesa de sal eu estou fazendo 3 xícaras de arroz, então a quantidade que eu coloco é essa coloquei o sal, vou misturar bem, para ele ficar bem misturado com o arroz e agora eu vou colocar a água fria, olha eu coloquei 1 litro de água e veja como ficou, cobriu bem o arroz, agora é só tampar a panela e esperar secar está pronto o arroz, observe como é que ele está cheio de furinha porque já secou toda a água olha o arroz como ficou soltinho com água fria então queridos e queridas, hoje nós aprendemos a fazer um arroz branco soltinho com água fria se você quiser várias receitas de arroz, como faz arroz, como aproveitar o arroz de ontem, para variar seu cardápio do arroz do dia a dia, porque arroz é o prato que a gente come todo santo dia e a gente não enjoa, não é? então vai aqui no link da descrição que tem um e-book com várias receitas, a vantagem do e-book é que você baixa ele e você tem essas receitas, não precisa ficar procurando vídeo de como fazer um arroz então você já tem um e-book, você guarda em uma pasta, quando você precisar é só você acessar esse e-book e fazer seus arrozes deliciosos